Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e inscrito. Vou dar um tiro na conta do inscrito. Um tiro. Um tiro. E vai ser um tiro. Um único tiro. Não vai ter chorinho, não vai ter nada. É um tiro na luva do tigrinho. É na luva do tigrinho, velho. Um tiro. Atira no peito do pai. Que isso, velho. Um tiro. É a luva do tigrinho, velho. É a luva do tigrinho. Vamos lá. Fechar e sortear. Vai passar para o João Carvalho, viu? Vai passar para o João Carvalho. Passou, não. Quando eu não zico o que está aqui, eu zico o que está aqui, velho. É, Solans TV. Quando eu não zico o que está aqui, eu zico o que está aqui, velho. Manda Steam, venha e Steam Guard. Mano, ele ganhou no dia 4 do 7 de 2022 uma AK47. Ele falou, Saulo, eu estou em choque, mano. Eu não estava botando fé que eu ia ganhar. Vou mandar o trade link. Mano, tu é muito bom. Te amo demais. Vou esperar os 7 dias para receber a AK. Qual foi a AK que tu ganhou? Foi um AK que tu esqueceu de me dar. Como assim? Qual era a AK? Saulo Caloteiro, mané. Saulo Caloteiro, mané. Não, meu. Eu vou dar agora essa capa tua. Caralho. É exposed no Saulo Caloteiro da porra. Saulo Loteiro, mano. Saulo Loteiro para caralho. Vou entrar aqui na conta dele. Estou aqui na conta dele. Deixa eu ver. Cupom sorte. God, God, God. Vou depositar aqui usando o cupom sorte. Vou depositar 50 dólares. E vou chapuletar na luva do tigrim. 74 dólares. Eu vou gastar 70, que foi o que eu depositei para ele. Os 4 dólares vai ficar ali tranquilo. E eu vou dar ele na luva do tigrão, velho. Eu falei que ia ser na luva do tigrão. 21.21, velho. Vai ser o tiro, mano. Um tiro e acabou. Não vai ter chorinho, não vai ter nada, como eu falei. 3, 2, 1, 4. É a luva do tigrinho, porra! Vamos! 50 dólares virou a luva do tigrão. Falei, mano. Eu falei que ia dar bom, velho. Eu estava sentindo que essa luva do tigrinho ia vir, mano. Eu estava sentindo, eu estava sentindo. Quero ver o problema de fair, mano. Olha, só 6% a gente já pegava. Cravamos com 21%, né? Cravamos. Olha lá, velho. Um tiro. Depositei aqui, ó. Cupom sorte. Depositei 50 dólares. 50, virou 70. Tiro na luva do tigrito. Ô, Solanz TV, fala aí para mim agora qual foi a K, mano. Pelo amor de Deus, fala aí. Fala aí, pelo amor de Deus. Fala para mim qual foi a K. Então, vou te mandar o clipe. Era uma Fire Serpent, Saulo. Não, não, não. Manda o clipe. Manda o clipe, manda o clipe, manda o clipe. Pera lá, pera lá. Cadê o clipe? Cadê o clipe? Caralho, era na época dos jogos do Criciúma. Quem lembra que o Criciúma me deu uma grana do caralho? Solanz TV, perfeito? Vou até dar um pokezinho no seu privado. Você fica ligeiro, ó. Ganhou a AK. Que AK? Aí fudeu, velho. Aí fudeu. Que AK, velho? Calma aí, Saulo. Eu vou te mandar outro. Não, ele ganhou AK, velho. Mas que AK? Eu vou pegar essa AK para ele aqui, irmão. Ó, aí chegou a luvinha. Chegou a luvinha dele. Veio veterana de guerra. Ah, eu falei que ia ganhar essa luva. Ela vale quanto? 1.346 reais. Chama. Chama na luveta. Chama na luveta, ó. Ó a luvinha. Clote veio bom para uma veterana de guerra. 0,59. Tá bonita. Tá bonita, velho. 50 dólares. Mais ou menos 250 reais. Virou essa luva de 1.300 lavaipedrada, velho. Parabéns, meu lindo. Parabéns. Agora eu vou em busca dessa AK aí, irmão. Acho que esse clipe agora vai mostrar. Vamos ver. Deixa eu ver o clipe aqui, velho. Eu tava comendo, né? Gordo é foda. Solance TV. Solance TV, você tá aí na live? Solance. Bom. Ou não tá? Meu Deus. Solance TV, faz o seguinte. Clipa esse momento aqui agora, Solance. Momento. Você ganhou essa AK aqui. No dia 12, ó. Essa AK aqui você ganhou. No dia 12. Legal. No dia 12 de julho. Manda esse clipe na live e fala. Saulão. É uma Ice College. Ó. O dia que você ganhou. Ice College. No dia 12. Tá. Tá aqui, ó. Tá, legal, legal. Deixa eu achar essa AK aqui. É uma AK nada a ver, velho. Eu meti ela no meio de alguma trade e me fudi agora, viu? É uma AK nada a ver, velho. Se fosse uma AK vermelhinha, velho. É uma Ice College. Tá aqui, porra. Falei, caralho. Falei. Tá aqui. Cadê o seu trade link? Cadê o seu trade link? Cadê o seu trade link? Tá aqui, porra. Falei, irmão. Tá aqui, ó. Tá aqui a AK dele, ó. Porra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar o trade link ali. Aí, agora. Vai chegar o prêmio aí, velho. Gelo. Pronto, ó. Pronto, pronto, pronto. Saiu com a luva e saiu com a AK ainda. Obrigado, Saulão. Eu tinha desistido de te cobrar porque o mod sempre dava timeout. Porra. Que mod que tava dando timeout no maluco, velho? Aí é F, caralho. Aí, como é que eu mando a AK pro menino? Os mods taxando, velho. Mano, certeza que era o bot, velho. Certeza que ele ficava mandando link e o bot taxava. Porque o bot dá timeout em quem manda link, velho. O bot dá timeout. Mas agora deu tudo certo. Graças a Deus, velho. Graças a Deus. Deu tudo certo. Pronto, guys. Então tá aqui, ó. Tá lá, clã. Luvinha, R$1.346. Agora a casinha também. Essa casa tá bem bonita. Mandei aqui pra ele também. Bom, guys. Quem aí quiser depositar no csgo.net, cupom sorte. Te dá 40% de bônus no seu depósito. Um inscrito aqui, ó. Depositei exatamente 50 dólares aqui pra ele usando o cupom sorte. Que virou 70 dólares. Ele já tinha 4 dólares de saldo. Deixei os 4 dólares de saldo dele aqui quieto. Depositei 50. Dei um tiro. Um único tiro na luvinha. E veio, graças a Deus. Veio uma luva aqui, ó. De R$1.346. Exatamente essa luva aqui, ó. Float 0.59. Quem gostou, digita GG, mano. Quem gostou, digita GG. Então, guys. Quem quiser depositar no csgo.net, cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. E aí E aí E aí E aí E aí